Nesse tutorial você vai aprender como abrir o projeto aberto do Ableton Live que eu estou disponibilizando no meu blog no willankrieger.net Eu estou aqui então com o zip que eu fiz o download Vou clicar duas vezes aqui para ele descomprimir Você pegar uma música já pronta e poder analisar todos os detalhes de como ela foi construída é uma boa maneira de você aprender produção musical Então descomprimir, está aqui dentro da pasta Eu tenho aqui o arquivo do Ableton, só clicar duas vezes Se você não tem o Ableton Live versão 8 instalada na sua máquina Você pode ir no site da Ableton, ableton.com e fazer o download de uma versão trial Para poder experimentar O que eu fiz? Eu acabei fazendo o projeto basicamente inteiro Só com plugins nativos do Ableton Live Então instalando qualquer versão do Ableton 8 Até eu fiz essa música na versão 8.01 do Ableton Então qualquer versão que você esteja usando do Ableton 8 você vai conseguir abrir E eu basicamente usei só os nativos Eu acabei só usando três ferramentas que não são nativas Que é o L2 da Waves O PSP Vintage Warmer E o T-Rex 3 Você também pode baixar trial desses softwares Mas tem como você substituir ele de repente pelo limiter Ou pelo compressor do Ableton Live Está carregando aqui ainda os samples Mas claro, não tem aqueles três plugins Eles vão estar aqui no Master Vão estar nesses outros dois canais Mas mesmo assim você já pode tocar Você já pode experimentar Pode vir aqui na lateral para ver automações Analisar exatamente os padrões Como que foram construídos E também quais samples foram utilizados Para ver os outros